Quando eu tentei, prova até que tá irritado só pra ver esse sorriso de sacado, sumindo bem devagar Me perguntam CPF, RG, até da tarde nascimento só pra me investigar Fala o queiro bem trajado, dentro de um empolcado, é igual tapa na cara Não conseguem aceitar, com toque legalizado, diz que sou o cara errado Engole-se com essa marra, cuidado pra nem gastar Sempre com a mesma desculpa que bateu com a descrição Que é uma abordagem padrão, boa noite ou brigar Que os curiosos perguntando se é ladrão Teu ligando em foguetão e os berreco revoltado Odeão vê que eu tô mec, que eu tô flex A inveja eu ofuspo com o brilho do Rolex Maluqueiro bem trajado, assunto dos pede black Obsessão dos falsidade, inspiração pros pivete Tem um boate que eu trafico porque tô em panameira Mas vim portado da favela Sou o assunto preferido da vizinha fofoqueira Mas tô com medo da filha dela Já fizeram até denúncia, veio polícia na minha porta Só porque o dia inteiro exala o cheiro de marola Não aprova minha conduta, tá de boa Faz trocota só, eu sei da minha luta O que penso, o pouco importa, sabe por quê? Odeão vê um maloqueiro bem trajado Odeão vê um maloqueiro bem trajado O espirante pendurado dentro de um esporte black